O comércio eletrônico deve faturar mais de 2 bilhões e meio de reais com o Dia dos Pais, um aumento de 15% se comparado ao ano passado. Esse crescimento mostra a consolidação do varejo online no país. Um levantamento feito pela Compra e Confia apontou que as compras no mercado eletrônico devem faturar no Brasil cerca de 2,7 bilhões de reais, um aumento de 15% a mais que no ano passado nas compras direcionadas ao Dia dos Pais. Este economista explica as vantagens das compras no mercado eletrônico. No comércio eletrônico, você entrando nos sites das empresas e vendo, é mais fácil do que você gastar a sola do sapato, o salto da sandália, na hora de estar pesquisando preços. Esse é um primeiro ponto interessante. O acesso, a acessibilidade que você tem a produtos e serviços. Óbvio que para datas comemorativas como essa é preciso que o consumidor compre com antecedência, porque ele tem que esperar que o produto chegue. Para a empresa, do ponto de vista da empresa, é preciso que ela tenha uma plataforma organizada. Vídeos demonstrando produtos pelo YouTube, por exemplo. Ainda segundo a pesquisa, acredita-se que os consumidores devam gastar mais que no ano passado. O economista chama a atenção para que as lojas físicas se adaptem a esta nova realidade e concorrência. As crianças de hoje serão os consumidores de amanhã. E essas crianças já nascem mergulhadas nessa vibe digital. Você pega um celular, uma criança de 2, 3 anos já mexe intuitivamente num celular touchscreen. A relação de consumo de uma criança dessa, quando ela tiver poder de consumo, ela não vai ser igual à relação que nós vamos ter agora. A pergunta é, as empresas estarão preparadas para atender esse mercado consumidor que está em processo de transformação? Nas compras online, na hora da escolha dos presentes mais importante que o preço, o consumidor também deve ficar atento na reputação das lojas e pesquisar se o site é realmente confiável. Obrigado. Obrigado.